Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Riklas, o Kiko e o Grande Fogotas. Olá! Boas noites! Boa noite! Alô! Está tudo bem com vocês, meus caros? Essa semaninha, muitas atividades cripto? Muitas, como de costume, meu querido. Vocês apanharam o bar de Bitcoin? Não! Se apanhámos o quê? Ou o Bart. Ah, o Bart Simpson, ok. Ah! Ou o Bart de 17. Ah, por acaso... Já não tínhamos um Bart assim há algum tempo. Não vendi nada aí nesse Bart. Mas sabes que há umas teorias que... Isso foi devido a um grande volume de compra do Reino Unido. Teoria? Como que é isso? Faz sentido. Não, é tipo... Porque houve ali uma... O que é que houve? Que foi na segunda-feira, acho eu. Então foi quando o Banco Central Inglês começou a anunciar, basicamente... Sim, exatamente. E a recomprar a... Exatamente. Exatamente. E a malta começou a ficar com medo. Kiwi is back. Finalmente, Kiwi is back. É uma notícia excelente para nós, não é? Quanto mais... E então, à medida que a Libra foi perdendo valor... Espera aí, explica-me o que é que eles disseram que iam fazer, porque é que isso é mau para a Libra. Porque é que o pessoal está a fugir. Não, não é mau para a Libra... Pá, é mau para a Libra no centro de confiança só dos investidores, não é? Não é mau para a Libra por aí, nesse aspecto. Também é só isso. Sim. O que eles estão a fazer é comprar dívida pública, basicamente. Ok. E ao comprar dívida pública, vão ter que meter mais Libra no mercado, é isso? Não é só essa questão. É questão de porquê que eles estão a fazer isso. Percebes? Pá, não dá muita... Ou fazer isso porque o mercado privado não valoriza... Não está a comprar, certo. Mas isso foi o que os Estados Unidos estão a fazer nos últimos anos, tipo. Certo. Não é? Mas de repente, ai meu Deus, o Reino Unido está a fazer isso. Pá, whatever. Pá, eu percebo, estás a ver... Percebo e não percebo. Percebo que é... Que pode ser um problema, mas é tipo o Banco Central do Europeu fez, o Banco do Japão já fez a BOE, tipo... Todos os bancos centrais fazem isso quando querem estimular a economia. Exatamente. Portanto, acho que é... Short também é fixe, pá. Podem... Para quem quiser comprar divisas baratas, Libra, neste caso, com desconto, se calhar pode aproveitar se só houver recuperação. Libra barata e euro barata, acho eu. Ou será que o próximo all-time-eye de Bitcoin vai ser medido primeiro em euros do que em dólares? Não, mas acho que... Se calhar só para dar aqui um... Pá, para fechar um... O que acho que o Cofbrocas queria dizer é que em termos do mercado de dívida que os bonds estão bastante baratos neste momento e a dar yields bastante elevados. Portanto, é uma boa altura para comprar bonds. Isso cheira a sponzy. Não sei essa descrição. Mandar yields altos. Está barato para comprar. É um produto de investimento, não, e ele... Depende da confiança que tens no governo, não é? É só isso. De repagar aquilo. Nós sempre dissemos que o pessoal vinha todo para cripto e para essas coisas dos yields e afins. O governo está só a implementar. Está só a implementar. Está barato para o Cofbrocas e houve muito antigos. Exato. Isto da luna correu bem... Não é nada de novo. Isto da luna correu bem, vamos fazer igual. Exato. Parece... Enfim, parece-me ver aí alguma discriminação. Exato. Pá, isto é um treasure bonds, não é? Eles estão a comprar tesouro, com dívidas do tesouro, tipo como nós temos. Não é mesmo nada de novo, é das coisas mais antigas da economia. Sim, claro. Como é que vocês se sentem em relação ao mercado fiat, por assim dizer? Tradicional. Qual é que tem sido o vosso sentimento? Vendo confiantes... Que as coisas é que vás a falar? Epá, euros, dólares, libras... Mas a conversa é muito diferente. Se falares de dólares, epá, quem está em dólares nos últimos meses está em altas, não é? Ele está numa bull run épica. Epá, quem está em euros está mal, quem está em libras está mal, ou seja, no fundo quem está em dólares está bem, mas quem não está em dólares não está muito bem. Basicamente, resumindo um bocado isto. Quem ficou em dólares, pelo menos até agora, comeu a inflação, aquilo valorizou bastante. Epá, sim, o dólar contra as outras divisas, tipo bitcoins, etc. Sim, acho que o que tu queres dizer é quem está em dólar que viva num país estrangeiro, de como moeda estrangeira, porque... Certo, certo. Porque a malta dos Estados Unidos só foi na mesma. É igual a nós. Epá, sofreu... Repara, mais ou menos sofreu de outra forma. Eles sofreram perda de compra interna. Nós também soframos um bocado de perda de compra interna, não é? Mas pior que isso é que ainda estás com uma moeda... Adicionalmente... Adicionalmente ainda vais levar com... Tipo, se eu quiser trocar bem os serviços com outro país ainda tenho que levar com a merda da taxa de câmbio, não é? Portanto, pá, o dólar aí até quem... Os americanos perderam, pá, mas acho que até ficaram melhores que todos os outros. Parece-me... Pelo menos até agora. Até agora. E aí depende muito se és um país importador ou exportador, não é? Certo. Sim. No caso dos americanos é mais importador, suponho. Por isso aí até ter uma moeda forte compensa. É como o caso dos britânicos com a Libra, que convinha ter uma moeda forte, porque importavam muito, não é? Acho que aí também uma pergunta importante... Agora... Se é o dólar realmente a valorizar ou se são as outras... Exato. Sim, é isso. Acho que... Desvalorizar. É mais isso. São as outras a desvalorizar mais que o dólar. O dólar também não está propriamente a valorizar. Não vi a ver se o ouro a cair. Mas não, o dólar valorizou. O dólar não está a valorizar. Mas o ouro está a cair? O ouro está a cair? É pá, contra o dólar, sim. Ok. Vamos ver. E quanto ao bitcoin também, não é? Quanto ao bitcoin também está a subir o dólar. Exato. Mas é, mas isso também é tipo... Eu nem sei pá, imagina. O ouro é uma coisa tão irrelevante. Se tu investisse naquilo há 10 anos, estávamos tão bem como agora, mais ou menos. Não é bem isso, mas é mais ou menos. Pá, é o que é? Estás a ver? Não, isso é que é a definição de reserva do dólar, não é? Sem dólar, tinhas perdido mais. Não, não por causa de que houve inflação, etc. Portanto, não é bem isso. Supostamente aquilo devia ter aumento de... Não é devia, era bom que... Claro que as coisas nunca são lineares, estás a ver? Tipo, pronto. Poderia ter acompanhado a inflação. Se não acompanhou, é o menos que 10 dólares. Exato, exato. Mais vale 10 dólares. O ponto é esse, estás a ver? Não é? É mesmo o ponto. Mas o dólar desvaloriza-o também, não é? É pá, certo. Compras menos que um dólar agora, comprabas há 20 anos. É pá, sim, mas lá está, aquele ponto, estamos a focar lá um bocado, agora, falar de uma maneira diferente. É a yield, ou seja, agora vou falar de yield, mas de outro tipo de yield, que é o acesso à impressora, digamos, pá, com quão fácil para ti, ou quão baixa taxa de juros é que tu tens para ter acesso ao dinheiro. É pá, isso é uma... não é bem assim porque há muita malta de... pá, desde corporações, a smart investors, estás a ver, a malta com muito dinheiro, que pá, podia ter comprado ouro, mas é muito mais vantajoso, tipo, aceder a crédito com uma taxa de zero, uma taxa de juros próximo a zero, não é? E em vez de estar a comprar ouro, estar a investir em estoque, em coisas que vão pampar, porque o teu risco é mais reduzido, se tu consegues aceder a mais dinheiro. Eu percebo que o que tu estás a dizer, mas tu aí já estás a falar de investimento e não de preservar o valor, não é? Tu queres investir para ter mais. Outra coisa é que preservar o valor é ficar com o mesmo, pelo menos. Não, 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 mas repara, mas tu estás num tipo de economia que preservar o valor é um conceito um bocadinho ambíguo, essa, em relação a algo. Exato, exato, e esse é o meu ponto, ou seja, preservar o valor aqui, é poder de comprar, ok, mas esse é que é o meu ponto, é, se o ouro não, pá, o ouro subiu, imagina, nos últimos 50 anos subiu, claro que subiu. Agora, se olhaste para os últimos 10, por exemplo, ou tiveste uma, um momento em relação a uma espécie de gafas dos últimos 3, pá. É pá, está pior, está pior, o ouro nos últimos 10 anos caiu, pá, portanto, é pá, agora, pá, se tu tiveses muito dinheiro… Mas caiu, caiu quanto por cento, não é? Tipo, caiu, mas também não caiu 40, 50, 60 por cento, não é? Caiu 5, 10, não sei. Eu falei nesse sentido, não é? É menos volátil, digo eu. Peraí, peraí. Até melhor o valor, nesse sentido. Claro que é volátil, nada é estático. Para o Google, normalmente, é logo aqui o short, não é então? Ah, é este. Deixa-me pôr more five years, pá, o Google é incrível. Nos últimos anos pampou, já pampou, pampou bastante, pampou bastante. Como estava, deixa-me ver, há 5 anos atrás, estava em quê? Estava perto dos 1.400, não é? Entre os 1.200 e os 1.400, agora está nos 1.600, pá, pampou, estás a ver? Mas, tipo, é aquele pampo negligencial, basicamente. Pá, a inflação foi muito pior, pronto. Esse é o meu pampo mesmo. É que ele pampou um por cento e tiveste muito mais do que 20 por cento, pá, nos últimos anos, foi chamando. Portanto, pá. Mas aqui o ponto é, quem tem muito dinheiro, esse é fácil ou dinheiro, tipo, provavelmente a melhor estratégia não é investir em ouro, nem comprar ouro, é investir em ácidos, tem potencial de crescimento muito maior, não é? Tipo, é esse o pampo, não é? Porque tens muito menos risco, podes aceder a dinheiro tipo, quase gratuito, portanto. Sim. Mas, Jota, isso é quando o mercado está, tem modo ascendente. Neste momento, estando no mercado estável, é expectável que o ouro comece a subir, como refúgio? Ou como os, tu também pensou na dívida, como os bancos centrais estão a aumentar a dívida, é expectável que o dinheiro também vá fluir antes para a dívida, no lugar do ouro? É uma possibilidade, sim. Sim, porque o ouro não tem hilo, não é? Sim, o ouro é ouro. Sim, diria que sim, diria que é expectável que sim. Esse é giro. Pronto, vamos ver. Já agora, o... De acordo com esse, pode ver o Reclips, por acaso, Reclips, tens a mais alguma coisa a dizer? Não, sinceramente. Acho que, acho que em termos de assets está tudo a cair bastante, seja ouro, seja, neste caso, Bitcoin, seja matérias-primas, não está nada a valorizar neste momento, portanto. Só tem que ir para dar outra forma, então. Ah, desculpa, conclui, conclui. Aquilo que eu diria é mesmo, enfim, o mercado de dívida está descontrolado, há vários países que estão em risco de aumentar bastante ainda mais a sua dívida e vamos ver se nos próximos três meses não há aí um país qualquer que entra numa espiral recessiva, numa espiral de dívida, não é? Uma espiral recessiva. Tipo a Grécia? Tipo o que aconteceu com a Grécia, por exemplo? Sim, exato. Um default. Um default qualquer na minha opinião. Um país qualquer de 50. Mas tu achas, mas esse é que é o ponto, achas que vai ser um país tipo Grécia ou um país tipo Inglaterra? Tipo Itália. Tá, Itália não sei, até acho que Itália... Inglaterra pode ser, acho que Itália aguenta-se. Botar no euro ainda vai ajudar. Mas Inglaterra... Enfim, vamos ver. Espero que não, talvez não, porque... Enfim, ainda tem algum poder. Mas acho que há países relativamente grandes que são capazes de sofrer bastante com esta... Com estas subidas de taxas de juros e desvalorização das suas moedas em relação à dólar. E depois ainda bem a crise associada a isso que é privada, não é, das pessoas, porque muita gente que também tem muito empréstimo que se calhar não vai conseguir continuar a pagar. Sim. Pá, eu acho que o que vai ser um bocadinho decisivo, ou que pode ser, mas obviamente que é a especulação pura e dura, pode ser mesmo o mercado de energia, ou seja, pá, os países que são mais dependentes de energias que não conseguem ir buscar tão barato, pá, ou seja, que o custo da energia dispara, tipo em que aconteceu a Inglaterra ou a Alemanha, por exemplo, acho que são aqueles que será que ainda podem sofrer isso que o currículo estava a dizer, ou seja, que têm um risco maior de default. Porque se eles não conseguem produzir aquilo que é o bem mais essencial para a produção, que é a energia, pá, dificilmente se conseguem, pá, produzir ou atrair crédito de alguma forma, parece-me a mim. Mas eu não sei qual é que está a pior se a Inglaterra ou se a Alemanha, por acaso, dito já. A Inglaterra, a Alemanha. A Inglaterra, a Inglaterra. Mas a Inglaterra houve lá, houve aqui o Boé da Malta, tipo, eu por acaso, pá, tenho alguns grupos com a Malta Inglesa e os gãs já há uns tempos estavam a queixar disso, e houve Malta com negócios que, é pá, que tipo, viu subidas absolutamente absurdas mesmo, tipo, pá, quando dizem a pessoa, às vezes é tipo, pá, 500%, 1000%, ou seja, assim. Altos. É, é. Três, quase, cinco vezes, eu vi vários reportes disso também. É, é, pá, tipo, é um bocado assustador isso. Pá, daria-se, caralho, assim, negócios pequenitos. É, é, é. Pá, porque também é um bocado lido, não é? Porque foi mesmo de um momento para o outro. É uma coisa que é um bocado até inexplicável, diria, não é? Pá. Pá, para mim o mais inexplicável é o preço do gás natural e petróleo. Na Europa, que já baixou e a energia parece que continua elevadíssima. É. Há aqui qualquer coisa que ainda não consegui... Há aí um sistema qualquer, há aí um sistema qualquer no meio também, também me pareceu. Acho que sim. Há qualquer coisa, enfim. Enfim, aproveitar. Porque no início, ou talvez não propriamente, vá, no início da guerra percebia-se. Porque realmente o preço de tudo aumentou. Certo. Agora, há muita coisa que já baixou bastante de preço. E acho que, enfim, a chegar ao consumidor, não se viu ainda o mesmo reflexo. Mas, então, não sei. A subida é sempre bastante mais abrupta que a descida. Sim. É verdade. Não, aliás, a descida é mais abrupta que a subida. Neste caso, a subida de preço, João. Ah, ok, ok. Pois. Acho que era isso que o Malman queria dizer. Certo, certo. É pá, vocês estão muito eris, pá, muito eris. Eu ouvi, ouvi o Fru Brokers, ouvi, não li, há pouco tempo, a dizer que para passarmos para bullies, os influencers tinham que ficar todos maximalistas. Exato. Só vi depois. Vou-me converter para maximalista, quero ficar bullies. Vamos todos para maximalistas. Eu pertenço neste momento só que é Bitcoin. Só acredito em Bitcoin. Pá, mas eu acho que, até tenho uma opinião ainda mais beris para o pessoal que adora mesmo Bitcoin. Pá, porque, repara, uma tendência que eu acho que é absolutamente inegável, que é pá, a dominância da Bitcoin, qual é a porcentagem da Bitcoin no mercado, pá, diminuiu bastante, tipo, já não está nos 30 e tal por cento, como eu já tenho, mas já está nos 40 por cento. Pá, o que pode acontecer é realmente... Porcentagem do quê? Desculpe. Da dominância da Bitcoin, ou seja, pá, a marca de capo, o valor da Bitcoin... Sim, sim, sim. A relação a isso que está mudando. Exato. Pá, e o que eu acho é que, tipo, eu não estou a ver até agora, ainda não vi nenhum indício que vai haver um, pá, uma corrida tipo a Bitcoin. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, como aconteceu nas últimas vezes em que toda a gente carga as altcoins e vai tudo para Bitcoin e aquilo tem um pump gigante para os 50, 60, 70%. Pá, e se isso não acontecer, que é o que me parece que vai acontecer, porque não não está a ver nenhum indício que isso vai acontecer, pá, tu podes ter um momento realmente de capitulação ao contrário, que é, tu começas a ter muitas altcoins a bombar e a Bitcoin é mexer-se pouco. Estás a perceber? E cada vez a perder mais dominância. Pá, eu não estou a dizer que a Bitcoin não vai pampar, estás a ver? Mas há muita malta aí que está, que tipo, acha que a Bitcoin, pá, vai para 100, 200, 300, 1 milhão rapidamente e pode não acontecer por causa disto, que realmente é o Bitcoin de Pampa, mas, tipo, o mercado dilui-se tanto pelas outras que, pá. Não, e tu também sabes que de ciclo em ciclo o Pampa não é tão pronunciado. Não, não, para além disso, exato. A queda também não, a queda também não, mas o Pampa também não. Certo, certo, certo. Eu, por acaso, concordando contigo, acho que quem queria sair das altas para Bitcoin, ou seja, quem está nas altas só porque quer comprar mais Bitcoin, acho que já saiu, já capitulou, neste momento, quem está nas altas... Estás a estar fora, sim. Sim, neste momento quem está nas altas para isso, já estás de fora. Certo. Mas, para dizer, é só uma parte, basicamente. Sim, sim, só para terminar o que eu queria dizer, que quem está, neste momento, nas altas coins, à partida, é porque dê algum valor nelas, não é apenas porque era... Sim, só está em altas agora, quem é realmente acreditar nelas. Exatamente. Certo. Pá, mas é isso que eu digo, ou seja, na Bula anterior, pá, na Bula não, neste caso, no guerra anterior, 2018, 2019, etc., pá, não se verificou isso, verificou-se que, tipo, o pessoal saiu mesmo em força de alta, se a Bitcoin tampou a sério, tipo, a dominância da Bitcoin tampou a sério, tipo, 70%, pá, aí foi para os 60%, um bocado assim. Pá, e agora não está a acontecer, estás ali nos 40 e não estás a sair de lá, estás a ver. Portanto, é pá, é um dado interessante, eu acho, porque até a mim me surpreende, basicamente. Já agora, continuando, se calhar, mais um bocadinho no Bitcoin, ouvi dizer que o GBTC, o Bitcoin da Grayscale, está em desconto. Bastante. Não, está no top. Já há bastante tempo, já está gasto. E cada vez mais, isso é que é mau. É muito baixo. Há alguma razão para isso? Que vocês consigam apontar? Tem, não há compradores. Quer dizer, quem está a comprar, quase que é, não é? Exatamente. Não há muito mais a dizer. Na melhor parte, tens dois motivos, que é as pessoas deixaram de realmente querer Bitcoin, porque não é Bitcoin, pá, usar de um produto derivado de Bitcoin, que não me parece que seja isso, ou seja, de uma probabilidade para 10% ser isso. Ou então tens os outros 90% de outra probabilidade, que é, realmente, não há malta ainda interessada, tipo, com muito dinheiro, basicamente. Ainda acham que o covo vai quem mais, ou, pá, ou a situação toda global não está a atrair para Bitcoin, pá, a hora é ver que seja a razão, mas não há compradores. Estás a ver? E parece-me a mim que é óbvio que enquanto o GBTC tiver com desconto, pá, não vais ter a Bitcoin a pampar, pá, devido muito que isso aconteça. Pá, se podes comprar a Bitcoin com 35% de desconto, pá, não é Bitcoin, é um derivado, mas para a maior parte do pessoal disso é indiferente, não é? Eles não querem ter aqui isso, portanto. Eu, se tivesse acesso a esse produto, acho que comprava. Certo? Pá, eu comprava sempre um bocadinho, certamente. Certamente. E, provavelmente, esse é 12 capas. É, é isso. Compras Bitcoin e não tens acesso. Elias, porquê é que nós não temos acesso? Porquê é que nós somos por Bretânia, a gente não temos acesso? O que é que é que precisa? Eu acho que está tudo a achar que... Não, é porque aquilo é um produto dos Estados Unidos. Não, acho que não é. Tínhamos que ser residentes nos Estados Unidos? Eu acho que tu, por acaso... Não, tu consegues comprar através de uma exchange sueca qualquer, mas eu tenho quase certeza que tens de ser um investidor acreditado. Tenho quase certeza. Pois, é isso. Mas é que eu acho que por essa exchange sueca o que tu estás a comprar é o ETP que representa o GBTC. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Compras uma representação de uma... De forma representação. É mais ou menos isso. Porque é o que o Fibroca está a dizer que tens de ser um investidor acreditado nos Estados Unidos. E por isso é que o produto é interessante, atenção. Exato. Sim, sim, sim. Os fundos de pensões e etc. Exatamente. Dos Estados Unidos. Que é um dos poucos produtos com exposição a Bitcoin que eles podem comprar. É isso. E estoques da MicroStrategy. Exatamente. Exatamente. Aliás, eu até acho que a MicroStrategy... Pá, tendo em conta a que a interação deles é nunca vender e a GBTC não... Pá, eles nunca vão vender... Não vendem a Bitcoin, não podem vender a Bitcoin. Pá, até podiam comprar a GBTC. Podiam comprar a GBTC também. Ajudar a toda a gente, inclusive os próprios. Talvez, talvez. Não sei. O GBTC, é possível convertê-lo em Bitcoin em algum ponto ou estamos só com o produto? Não. Mas ele nunca é que é reconversão possível. Nem para o lado, nem para o outro, basicamente. Mas eles guardam o PEC. Eles têm Bitcoin. Sim. Preciso. Eles não vendem Bitcoin. Mas tu se quiseres vender a venda-se ao preço do mercado ou ao preço? Não. Tu vendes as tuas shares, não é? Tu vendes a tua GBTC. Vendes os teus GBTC ao preço que tiver. A que tiver o GBTC. Neste momento está com 35% de desconto. Ou seja, imagina-se. Pois, eu acho que o pessoal acha que o próprio BTC ainda vai a 12 e meio. Exato. Se calhar. Sim, por isso é que está em desconto, sim. Normalmente é a mesma coisa com o contrato de futuros. Exatamente. Aliás. O que eu diria é que vale a pena comprar, mesmo agora, para mim. Enfim, acho que vale a pena comprar porque tens hipótese de estar a comprar agora um produto que se atingir novamente os prêmios de 20, 30% que já teve, pá, é alta ganho. Não só compras agora com desconto, como compras depois... Como vendes depois. Como vendes depois. Comprimento. Comprimento mais alto. É, pois trocas por dólares e podes comprar a Bitcoin verdadeira, por exemplo, ou whatever. Para quem é que é acesso? Para quem ainda se interessa fazer isso, é verdade. Isto é interessante para o pessoal como nós, que temos a Bitcoin e poderíamos trocar a Bitcoin para GBTC, tendo em conta que poderíamos chegar com a Bitcoin, de qualquer maneira. Para quem está apenas a especular... Para quem tem Bitcoin não é minimamente interessante. É interessante para quem tem dólares e queira a exposição a Bitcoin. Porque tem a possibilidade de ganhar ainda mais do que se comprar a Bitcoin. Ok, mas eu estou a falar no facto de que tu querias Bitcoin. Também, tu podes vender a Bitcoin pelo preço dela e comprar a GBTC, depois vender a GBTC quando não vai ao prêmio, depois não dá tempo para te fazer isso. Sim, se podes fazer. Estavas por ganhar na mesma, mas ganhas menos do que quem tem dólares. Estou a falar no sentido... Imagina, como que tens um Bitcoin... Sim. Ninguém aqui tem um Bitcoin, isso é muita coisa, já deixamos de ter Bitcoins. Mas tens um Bitcoin. Faz-te conta. E queres ter esse Bitcoin para sempre, queres continuar o teu Bitcoin daqui a 20 anos. Se tu acreditares que a Grayscale não vai à falência, podes vender o teu Bitcoin e comprar a GBTC. Certo. Portanto, provavelmente teres de ter um Bitcoin. Se tu tiveres dólares e não acreditares no Bitcoin e entras apenas por uma questão de especulação, pode ser mau investimento, porque ainda pode cair dos 12 mil para baixo. Mas acho que aí depende de qual é que é o teu horizonte de investimento, como se estivesse a investir em Bitcoin e pronto. Sinceramente, não ia muito por aí, na minha opinião. Sim, quem compra aquilo é que compra como se fosse comprar Bitcoin, essencialmente. Normalmente são fundos que não querem ter acesso à gestão de carteiras de Bitcoin. Estás a ver? É uma obrigação de comprar. Ou que nem pode, não é? Exato. Ou nem pode, não é? Não pode comprar um derivado, não pode comprar o próprio... Exatamente, exatamente. Não, se calhar comprava. Mas o resumo é, enquanto é que ele estiver com 35% de desconto, eu devido muito que a Bitcoin vai comprar para os 40 capas ou whatever, estás a ver? Forget it. Neste momento estamos extremamente veres. Jogar, qual é que é a vossa opinião em relação à Grayscale? Acham que é figo digno? Não vai à falência? Acho que vai para zero, malmundo. Vai tudo para zero. Ao tempo que está no mercado, devido muito. Claro. Está a alguma confiança. Não sei, é só... Um produto altamente regulado. Para os nossos caros ouvintes que queiram ter exposição a Bitcoin, se calhar se acreditarem que a Grayscale não vai à falência, que é sempre assim. Não é malta que investe no Celsius por nós, portanto... Exatamente. Exato. Se acreditarem nisso, podem tentar encontrar uma forma de comprar a GBTC. Comprar a Bitcoin abaixo do preço. A Grayscale pode ser interessante. Agora, como é que o fazem? Se vocês se tornarem patrones do CriptoCafé, nós fazemos a pesquisa por vocês para a semana que vem. Tem que ser os patrones. E é possível aquele que a resposta seja... Pá, a gente não descobriu. É possível. Estou a dizer que essa vai ser a resposta. É uma possibilidade. Dentro das respostas que vocês... Se pagarem bem, o que é que vai para a aposta dos unidos? Só para ter acesso direto ao produto. Exatamente. E vai ser um investidor acreditado. Sim. O nosso Wojtek. Não é Wojtek. Como é que ele se chama? Seminor. Não. Se não se quiser dizer o nome. Seminorfer é a vodka. O Wojtek. O Wojtek. O Wojtek. Exatamente. Seminorfer é a vodka. Pá, bendito. Bendito. Já não bebo uma há muito tempo. Mas já tenho saudades, por acaso. Era aquela... Aquela impidazinha que eu já vi quando era miúdo. Cara fixe. Vodka preta com seminorfer. Mas era mesmo. Um seminorferzinho. Era. Era um seminorfer. Era aquelas garrafinhas que havia nas forças. Aristóf. 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 De... Como é que era? Pá, havia umas... Cardiolimadas. Era de manga, IPS. A viva é da merdas. Ai, como é que é isso? Era uma Cardi-Breezer. Era isso que eu perdi. Mas isso ainda existe. Talvez não conhece o nome, mas... Mas já não bebo. Não, já não bebo isso. Já não bebo. Já não bebo isso. Não, bebo lá que bebo. Pelo amor de Deus. Porque é muito bom. Já ouvi muito. Agora é só bagaço puro. Exatamente. Um gajo tendo de evoluir. Pelo amor de Deus. Sim. E até que, por exemplo, sabes que seminorfer, e pá, na Rússia, não é supostamente considerada uma bebida alcoólica, por exemplo. Essas bebidas com 5% de alcoólico não são consideradas. Cerveja, por exemplo. É uma considerada uma bebida que, pá, não é alcoólica, pertence para o alcoólico. Eu percebo essa lógica. Sim, mas a seminorfer é uma vodka. É. É bem mais que 5%. Não, não. Eu estou a falar de seminorfer, mas era aquelas... Estás a ver aquelas... Sim, sim, sim. Com limão e não sei o que. Exato, exato. Era. É isso. Clássico. Clássico. O que vocês podem usar para comprar seminorfer? São blue dólares. Sabe o que é? Blue dólares? Blue dólares. Estão dólares que me deram dos... É mais uma stablecoin. É mais uma... É mais do que uma stablecoin. É uma stablecoin. Um local monero. Este é tão stable. É tão stable que é mais stable. É mais do que uma. São duas stablecoins juntas. A notícia. O local monero adicionou a blue dólar para o pessoal da Argentina. Porquê? Porque na Argentina o governo decidiu fixar o preço do dólar. O dólar na Argentina supostamente equivale a 146 pesos. Problema. Isso não resulta. E então existe um mercado paralelo em que um dólar vale 290 pesos. Certo. E o pessoal que andava a treinar dólares no local monero estava a saber aflito porque não tinha a code certa. E eu então fui investigar o que é que é o blue dólar. Basicamente é o preço indexado do mercado livre. Do dólar. Que vale mais que supostamente o dólar. O que é interessante. Porque segundo o Kik isto daria aqui uma oportunidade de arbitragem. Achas que sim? Rico. Conseguiríamos arbitrar o dólar. Sinceramente não conseguia acompanhar o racismo. O racismo. Sempre que eu consigo explicar. O governo. O Kiko vai lá. Vai Kiko. Bora. Aquilo tem-se em hiperafilação. Então eles fixaram o preço do dólar. Como é óbvio o dólar continua a mudar. Pronto. Certo. Ou seja. Eles criaram o chamado blue dólar. Sim. Que é o dólar que representa o dólar real. Sim. O preço real do dólar. Então houve um hard fork essencialmente. O governo tem o dólar do governo e depois o povo tem o dólar do povo. Essencialmente é isto. Boa explicação. Sr. Muito Amar. Porque tu não recebeste cópias de nada. Portanto... Mas porquê que isso é diferente do sistema que eles já tinham anterior em que eles usavam o black market? Não me parece diferente? Não. Basicamente isto parece o sistema do black market. O dólar tem um valor diferente do que o governo estipou. Pois. A Argentina tem as cuevas, não é? Pelo menos aqui das cuevas. Pronto. Já não me lembrava que era a Argentina. Pronto. É isto. Então o blue dólar é o que eles usam nas cuevas. Escolhar mais que o dólar. Ok. I guess. Não existe. Podem ir ao bluedollar.net para ver o preço do dólar e do blue dólar. Eu por acaso um dia estou mega curioso. para que alguém um dia faça uma stablecoin em que o teu colateral... O teu colateral não pode ser vendido. Imagina. O teu colateral só matura daqui a 10 anos. Pá. Adorava ver isso se construído. Não. A sério. Porque eu acho que imagina. Ia ser boé volátil o preço. O preço podia estar muitas vezes fora da paridade. Ou seja, do dólar. Mas como não iam ver liquidações porque tu não podias vender o colateral. Eventualmente, tipo, o preço ia voltar para 1 porque as oportunidades de arbitragem não iam desaparecer. Organicamente. Organicamente. Porque sabes que aquele colateral não vai desaparecer nos próximos X anos. Estás a ver? Tens acesso a essa informação. Quanto bem que é aquele colateral e qual é a saúde do colateral em termos de... Pá. Qual é o período de maturação. Estás a ver? O colateral passava a ser um NFT. Não, imagina. Isto era fazer uma... Isto era porque... Não. Estou a pensar. Metes 10 mil dólares nessa stablecoin. Tens de ter um NFT porque... Tu não tens... Imagina. No passado 10 anos podes tirá-los. Para isso. Certo. Não. É mais ou menos isso. Mas não podes voltar a tirar os dólares. Iago. Tu não recebes NFTs no sentido em que tu não podes... Repara. Tu não precisas da representação do teu colateral. Tu não precisas dessa representação porque ela não é trader. Percebes o que eu estou a dizer? Repara. É como tu... É como imagina o X. Se tu não fazes uma stack, tu destróis as moedas correntes e só no futuro é que vais mintar novas moedas, que é a tua inflação, que é a tua hilo, não é? Pronto. Imagina esse sistema que é o mesmo sistema de shares em que tu, quando fazes esse depósito, destróis as moedas. Neste caso não destróis porque tem de haver a liquidez, essencialmente. Mas... Colocadas. Exatamente. Ficam lá. Têm de ficar mesmo presas. Não podem ser mexidas. Eu fico num volto, basicamente. E esse volto, só vais maturar, só vais poder tirar de lá os dólares. Whatever que seja, a tua representação, porque a tua representação do voto pode variar, não é? Todas vezes podes tirar mais ou menos os dólares. Isso também te vai acontecer, que é interessante, não é? Além de receberes uma stable coin, essa tua... O que tu vais ter direito também vai mudar, dependendo do que tu tens também da stable coin. Ou seja, ia acontecer com a data de IPEX, de certeza absoluta, mas era giro no sentido em que... Pá, se não há o risco colateral de ser vendido, o que acontece? Estás a ver? Era giro, só para ver. Nunca... Porque eu não sabia que nunca ninguém se lembrou de fazer esta merda. Era giro fazer algo. Se alguém nos ouvir e quiser fazer, olha, faço. Porque é chato de colocar dinheiro tanto tê-lo. Pá, sim. Tinhas de ter uma... Tinhas de ter uma duração muito grande isso. Tinhas, sim. Tinhas de ter. Bastante grande, sim. Tá chato. Mas lá está. Quando lá quejas o dinheiro, tens de ter uma representação. Tu queres que a stable coin seja tradada, não é mesmo? Dentro da... Não, tu tens... Repara, tu tens sempre a representação que é a stable coin que tu vais receber. Sim. Tu podes trocar, ou seja, metes lá... Podes trocar lá o que temos. Tens um SD... Certo? Qualquer coisa. O SD... Certo. O SDF. O SDF. E tu podes comprar outra moeda com ela. Podes fazer o que quiseres. Certo. Tinhas de ter, além disso, tinhas de ter também uma espécie de NFT para poderes pegar outra vez novamente em 10 mil o SDFs e, passado 10 anos, retirar os dólares. Não, mas repara, tu não precisas, porque o que te vai permitir retirar os dólares são a stable coin. É o colateral. É o que tu tens de repagar. A minha questão aqui é que tens de ter uma forma de se fazer 3 aos 10 anos. Alguma forma que diga... Não, não. Isso o próprio contrato faria esse trace. Quando é que tu... Quando é que aquelas moedas... Podem ser... Podem ser... São destruídas, basicamente. Mas olha lá, Fabrocas. Então, eu... Isso parece que não é tão problema. Eu mandava agora, não é? 18 mil ou lá o quanto é que está. Comprava um bitcoin. Não, mandava para lá. Tu davas-me o SDF Brocas. Eu ia comprar um bitcoin com isso. E daqui a 10 anos, o dinheiro era unlocked. Mas eu ainda tinha um bitcoin. Certo, então. Mas... Tu não tinhas um bitcoin, tu depositares-te, não é? Tu ficaste sem ele. Tu tinhas que arranjar os USDFs para voltar a tirar os dólares. Exatamente. Exatamente. É isso. Yeah, ok. Riklis, a luz do digital, se está com interesse a entrar nisto, depois do contrato. Vai-se chamar Riklis USDC? Ah, acho que não. Acho que não. Não sabemos. O SDF. Isso era dinheiro em cash. Podias usá-lo. Em cash ou em caixa? Em caixa, em caixa. Em cash e em caixa. Ou seja, ele só fica alocado no lado do contrato. Do lado de quem está a fazer o lock no banco, acho que o banco não está a obrigar o local. Mas a ideia é gira. A ideia é gira. Vamos arranjar uma maneira de fazer um scam disto. Pais, podias chamar non-stable, stablecoin. Já temos tantas. Exato. Já agora, vocês têm ideia? Querem fazer uma aposta de quanto tempo é que vai demorar o... Até o... como é que é? O do one ser apanhado. Parece que a polícia está atrás dele já há uns 15 dias. Mas ele está em fuga? Está, pois está. Não está na Coreia, já. Sim, mas ele já não estava. Ele estava no sítio qualquer. Quando emitiram o mandato. Pois, mas agora é Red Notice. Agora é um mandato internacional. Ok. Dê-me só aqui um segundo. Peraí, peraí. Ó, Dom Carlos, faz pouco barulho, mas eu estou a gravar o podcast. Se achou-me. Estou a ir. Eles estão à tua procura. Está aqui escondido embaixo da mesa. Fica aí bem escondido, depois. Olha, vai à justiça que eles estão à tua procura. Exato. Vai à justiça. Vai à justiça. Vai aos tribunais. Vai à parte do tribunal de lá de Seul e diz, epá, malta, olha, estou cá. Estou aqui. Ele, pelos vistos, já o apanharam a tentar levantar dinheiro na cocaína, numa carrada de bitcoins, que era supostamente as bitcoins que tinham sido vendidas para proteger o pego. Isso é que é um problema, acho eu. Acho eu. Foi por esta notícia. Não é notícia. Opá, alguém não lia. Alguém disse isto e eu agora estou a pegar a informação com a ouvinte, básica. Ok. Sabes como é um verificador que tem esse tipo de informação? Era militar bitcoins que foram apanhados na cocaína, que, pronto, que eram dele. E o homem continua em fuga. À partida deve estar a tratar de mudar de cara, se fosse ele fazia isso. Mas, epá, eu apostava que ele daqui uns dois meses já está dentro. Ou seja, acham que é mais cedo ou mais tarde. Opá, tiveste o John McAfee que esteve no barco durante anos, portanto, um gajo só... É, epá, mas devido que aquele gajo seja um John McAfee. Não tem esse nível. Não, mas é possível que apareça suicidado em qualquer lado. Exato. Em breve. As dívidas são tantas que... Eu acho que quem... Eu acho que ele está escondido não é por causa da justiça. Ele está escondido é por causa do resto. Pois. Faz-lhe a folha. Há de haver lá uns coreanos que não estão muito contentes, não é? Ah, e americanos e whatever. Pois, e sei lá o de onde. Pá, 80% da malta que eu conheço de clipe, ó. 2021 tinha lá o guito todo, ó. Pá, 80% do guito estava lá. Ainda hoje conheci uma pessoa que... Que também perdeu tudo. Tinha lá 50 capos. Estás a ver. Pá, não perderam tudo, mas perderam o boda-guito, é isso, é. Perderam o boda-ninho. Pá, mas uma parte do boda-grande, tipo... E eventualmente houve deles que perderam tudo. É, há uns que sim. Mas pronto. Pá, eu digo dois meses para ser apanhado. O Kiko diz que vai-se suicidar ou vão-se suicidá-lo. Vocês têm alguma previsão? Querem-me dar essa palavra. O Kiko vai-se suicidar? Do Kwan. Alguém vai-se suicidar do Kwan. Vai-se suicidado. Isso. Como a Macafi e outros. Olha, qualquer que seja o desfecho, espero que corra tudo bem. Que o rapaz, pá, olha, compra a pena que tem de cumprir e depois consiga fazer um projeto que não vá à falência. Ok. Então... Sim. Um já não era mau. Um já não era mau. Sim. Ok. Mas, Senas, queres-me-nos falar do curso de ISAC, Fubrocas? Ouvi dizer que vai haver um curso? Sim. Sim. Vai haver um curso no ISAC. É a segunda edição da pós-graduação em Web3 e Cripto Economia e vai ter início agora neste semestre. É o regresso às aulas. É o regresso às aulas. É o regresso às aulas, exatamente. Ainda não tenho a data definida, mas há de ser em meados de outubro, possivelmente. Portanto, pá, ainda estou aberto às inscrições. É só procurar ISAC pós-graduação Cripto Economia e, pá, quem estiver interessado... Candidatura até 30 de setembro. Têm mais um dia. Isto sai amanhã, portanto, despachem-se se quiserem entrar. Vão ter um, dois, três, quatro, cinco, seis magníficos professores. Fred Antunes, Nuno Lima da Luz, Pedro Febreira, António Henriquez, Tiago Bram e Nuno Figueiredo. A candidatura são 100 euros. A propina são 4 mil, se tiverem interesse. Vão a ISAC, a gente deixa isto na descrição e pronto. E é isso. E é isso. Façam-se profissionais da blockchain. O curso é o primeiro em Portugal que tem ECTs, portanto, se tem acreditações, para quem interessa, vale alguma coisa. Explica-me o que é que são ECTs. ECTs, desculpa. Para quem interessar, já sabe. São os créditos universitários, aquele que dá equivalência nas universidades, não sei o quê, basicamente. Ok, ok. Boa. Conta como um curso a sério. Como um curso a sério, exatamente. Não é tipo, vou fazer um curso online. Tipo o Crypto On Earth, por exemplo. Não me demos a CTS. É CTS, desculpa. Mas este está. Aqui vou ter a CTS, por tal. Passam-se alunos que estiverem interesse na área, que é sempre, pá, é currículo. Se quiserem trabalhar com criptomoedas. Pá, na última edição foi fixe, porque os projetos finais, tipo, pá, houve Malta que, quando se saiu lá, desenvolveu, pá, está a desenvolver projetos que são interessantes, com o App3. E, pá, e foram trabalhar, pá, começaram a arranjar mais clientes e negócios nessa área. Pá, o que é fixe dentro das suas empresas. Pá, isso é fixe de ver, por acaso. Pá, portanto, nós à medida que vamos fazer as edições também, pá, queremos muito apostar na parte dos projetos finais. Ou seja, pá, que sejam cenas úteis. Estás a ver com que, pá, que tentem trazer algum valor. Portanto, esses são os nossos focos. Impecável. Pá, mais cenas em Lisboa, se calhar. Parece que vai haver conferências. Estamos na época das conferências. Verdade. Ainda não estamos, mas estamos perto. Estamos muito perto, Ricless. Ricless, estamos muito perto. Vamos perder a cabeça para as festas. Vamos todos embandar-nos para as festas, que é o que vale a pena. Eu só vou lá por causa do álcool, não é por causa de mais nada. Espero que as festas é no verão, na terrinho. Não tem cripto. Está bem, essas também são as melhores festas do mundo. Aliás, essas são as melhores festas do mundo, mas essas aí um gajo não quer dizer a ninguém porque é para que ele não fique cheio de malta da cidade. Porque são um trincade a ninguém. Mas estas não. Estas aqui é festas para um gajo sempre vou dar à conta das empresas de cripto, o que é fixe. Sim. Podem ir à Phil Lisbon, que vai ser a conferência da Filecoin, de dia 24 de outubro a 4 de novembro. Aceitam cripto, pelo que me parece, porque é gratuito. Porque se não fosse gratuito, acho que não aceitavam cripto. Já agora, o é gratuito, meto aqui um asterisco, que é, eu tentei registar-me e não vi nenhum sítio a pedir dinheiro. Portanto, se calhar, se vocês andarem mais para a frente, é que eu pedi dinheiro. Mas calma, mas tens mais conferências, é o ET Lisbon, que agora é em outubro também. De 28 a 30 de outubro. Portanto. Tens o Web Summit também, o Web Summit. É o que é. O Solana Breaking Point, depois em novembro, não é? É. Vai voltar a ver Solana. Vai, vai, Solana Breaking Point, começa dia 3 ou 4 de novembro. É tudo. É tudo. Malmo, não para. Acho esse nome é de irónico, o Breaking Point para Solana. Sem tirar uma pausa de vez em quando. Aquele tempo te faz bem, limpar as memórias. Exatamente. Isso é que é. A semana passada fomos convidados a aparecer na Cosmoverse. Foi o único evento que nos convidou. Se os outros eventos, se nos quiserem convidar, nós vamos lá fazer a reportagem. Ou seja, por isso. Seja à vontade. Deem-nos tickets, meu. Deem-nos tickets, exatamente. E até para distribuir para os nossos ouvintes. Estamos aqui a fazer publicidade da reteta. Falando na Cosmoverse. Eu vi uma apresentação. Este ano vai ser em Medellín. Se quiserem ir lá a Medellín, estejam à vontade. Eu só achei que aquilo é sempre um bocado cringe. Eles metem uns rappers. Fazer umas músicas, umas danças um bocado esquisitas. Mas é malta boa. Deem-me bem. Portanto, se estiverem por Medellín, em Outubro, vão lá para o Smallverse. Quem tiver ir pelo México, é no México, não é? Não, na Colômbia. Na Colômbia. Na Colômbia, exato. Mas tenham cuidado. Mas tenham cuidado. Se vos perguntarem plata ou plomo, vocês já sabem a resposta. Bitcoin. Nem plata. Nem plata, nem... Nem plata, nem plomo. Só para terminar, aqui a minha última nota, que é... Vocês conhecem o ERC-20, não é? Toda a gente conhece o ERC-20, que é o que faz as shitcoins, os tokens, em cima da Ethereum. Existem umas pessoas que estão a desenvolver o ERC-20-R, que é, pelos vistos, vai ser a evolução. Já ouvi-te falar, foi o Broca. Isso é uma ideia do Vitalik de 2018. Já tem sido batida, na sua altura, e que chegou-se à conclusão que era um standard bastante... É pá, bastante... Não vou dizer ineficiente, vou dizer inútil mesmo, porque... O seu propósito do meu blockchain é tornar as coisas irreversíveis. Se tens um standard que tem um token cujas transações são reversíveis, à partida não vai ter muita utilização. E até porque já tens isso em alguns tokens, tipo o SDC, tipo o Tether, ou seja... Não, tu não podes proibir isso em qualquer protocolo, em cima do ETAG. Exatamente. Pá, eu espero que eles façam isto, porque pá, eventualmente, empiricamente, temos de provar que isto é mesmo estúpido e inútil e ninguém quer usar isto. Estás a ver? Pá, portanto, pá, construam este standard, acho que devem fazer. Eu acho que, pá, não acho... Existe num CBDC vai ser uma coisa do género. Sim, possivelmente, possivelmente. Mas atenção que este standard é apenas para a reversão de transações em alguns blocos, pá, não é assim muitos blocos. Pá, tens uma questão que o júri, não sei o quê, pá, eu acho um bocado estúpido, não estou muito bullish nisso, mas whatever, do it. Pá, pois eu também não, só achei interessante também, é como estávamos a dizer, estamos a fazer um protocolo para não permitir reverter a transações e está aqui malta a estudar bastante para tentar fazer o que existia antes disto. Pá, e ironicamente o Proof of Stake é fine, é tipo, utiliza finality, não é? Portanto, até tens esse ponto de ironia pura mesmo, porque, tipo, se uma coisa é final, afinal, se queres não é final. Mas pronto. E em última análise, qual é a utilidade mesmo? Pois, é isso. Ok, além de reverter transações, mas se pudesses fazer mais alguma coisa de jeito com isso? Tipo, não estou a ver, tipo, um depósito. Vá pá, o goto. Não, mas concordo com o Proof of Brox, façam, façam, que é para que corra mal e se provar que é uma estipidez. Pá, tipo, já tens o SDC e o Tether, que já te podem bloquear, tipo, as moedas, portanto. Pois, pois. Mas é só, é su uso, não é? É um RC20, é um RC20 normal. Mas já, tens aí, tens aí, supor a uner, digamos assim, se podemos dizer. Tens uma função que te permite tomar, fazer tudo. Ah, basicamente é um RC20R, mas... Sim. Tens uma funcionalidade que permite ser administrador. R de retardado. Exato, R de retardado. É bem. Já agora, afinal, tenho aqui mais uma nota. Diz que o Ethereum é considerado security agora, por causa do Proof of Stake. Outra vez. Eu vendi tudo. Outra vez, não é? Tipo, é a segunda vez. Mas é a segunda vez. Mas antes foi por causa do PreMind. Entretanto, já distribuíram as moedas que o Proof of Work e agora o SEC diz que o Proof of Stake diz que tem a parte dos validadores, ou todos os validadores, quando eles estão na América, aquilo é uma security. Vamos ver o que é que acontece, não é? Outra vez. Outra vez, eles pagaram uma multa e está tudo bem. Está a ser, está a precisar de dinheiro. Pois, é, foi o que eu achei. Tipo, a SEC só viu aqui uma oportunidade de buscar ali mais uns trocos. Já que a coisa corre para onde está a correr muito bem, vamos voltar para a frente. Vira uma oportunidade de arbitragem, estás a ver? Mudou-me para o Proof of Stake. Ah, é. Achas que podes fazer isso e eu te dizer que podes? Então, espera lá. Então, toma lá uma multazinha aqui. Dá cá um bilhão. Vamos. Vamos embora. Vamos perguntar-se se podias, não é? Exato. É tipo, os teus pais quando fazes uma cena que corre bueda bem, estás a ver? Tipo, sei lá, foges com o carro, mas tipo, salvas uma velhinha por causa disso. Uma maneira qualquer não entra. E depois eles ficam tipo, estás a ver, vão ficar, vão ficar, têm de ficar chateados contigo na mesma, mas não, pá. Pois não criam, basicamente. É isso a vir. Vamos continuar a acompanhar os próximos desenvolvimentos do Ethereum com o Proof of Stake. Neste momento há muito eito no mercado. É giro. Os mineradores continuam sem uma boa moeda para minerar, a partir da mineração com o GPU. Pelo menos para já não está a ver bons tempos, a menos que eventualmente apareça, eventualmente, talvez apareça alguma coisa que substitua, mas para já, niente. Niente. Está engraçado no YouTube com a malta dos canais de mining, é que agora eles, ah, agora estou a minar uma moeda, mas nunca dizem qual é. Eles já e tal, porque eu sei qual é a moeda, amanhã vai tudo para a moeda, a dificuldade sobe e a profitability desceu. E se daqui a uma semana vou fazer um vídeo e dizer que moeda é que estava a minar hoje? O discurso agora é assim, está engraçado. Mas sim, opá, não, coitados, até os ASICs, a maioria, estão por juízo. Também havia ASICs de Ethereum, pois é, esses aí, bem, tem Ethereum clássico. Não, mas mesmo o DTC e outras moedas está tudo a negativos, quase tudo. Eu ao bocado vi uma fotografia de um aquecedor que, por acaso, rende 19 cêntimos de monero por dia, pá, não é mal, agora vem o inverno, não sei se montar a energia, pronto, o que vem para aí, mas pronto, é giro. É um bom aquecedor, não é, Tito? Sim. Estás a gastar a energia na mesma, mas ao menos rende. Sim, sim, sim. Por pouco que seja, não é? É isso. Ok, maltinha, estamos aqui com os nossos assuntos da semana aviados. Obrigado aos nossos caros ouvintes por estarem desse lado, é sempre um prazer falar com vocês. Não se esqueçam de ter o gosto e espero que tenham gostado do banner, porque o nosso YouTube e o nosso Twitter vai ter, quando vocês estiverem a ouvir isto, e até para a semana. Tchau. Tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library, entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Tchau. Tchau.